Música Esse carro com uma luz enorme, alta, 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 ó Tipo assim, olha Jesus, cara Jesus, cara Jesus, cara O cara tava mais de 100 por hora Ele nem freou nada, você viu? Não deu nenhuma freada É a moto ou o cara que eles tão puxando? É a moto? É a moto É o rapaz que eles tão tentando tirar de baixo da moto Música 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 Música